Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um raio X do confronto entre Fortaleza vs Atlético Paranaense O confronto que será disputado amanhã, a gente vai mostrar aqui o histórico, o histórico, dados e até os dados atuais Como é que está o Fortaleza no campeonato, como está o Atlético Paranaense, vamos fazer um retrospecto dos confrontos também do Fortaleza vs Atlético Paranaense Então fique até o final do vídeo para assistir as informações, deixa teu like já no início aqui, que é bastante importante para a continuidade do trabalho Se inscreve aqui no canal que tem conteúdo do Fortaleza praticamente todos os dias, então se inscreve aí e deixa teu like e bora logo para o vídeo A gente vai estar mostrando aqui o site UGO para estar detalhando tudo isso para vocês, o site de estatísticas futebolísticas E dá para colocar aqui uma comparação de Fortaleza vs Atlético Paranaense Este jogo que será na Arena Castelão às 19h15min, ou seja, 7h15min da noite A gente vai falar aqui os confrontos, é um adversário bem desejado para o Fortaleza, sempre deu trabalho São 14 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 vitórias do Fortaleza, 3 empates e 8 derrotas do Fortaleza Um adversário bem complicado, sempre complica a vida do Fortaleza, mas temos alguns detalhes para detalhar ainda aqui nesse vídeo Detalhes para detalhar, enfim A última vitória do Fortaleza foi em 2019 dentro de casa, como vocês podem ver aqui No dia 1º de 5 de 2019, aquele 2x1 que foi o retorno do Fortaleza parceria A última vez que o Fortaleza ganhou do Atlético Paranaense foi depois de ter levado um 4x0 de um time Ou seja, naquele tempo levou do Palmeiras, na estreia do Brasileirão, levou 4x0 do Palmeiras E agora levou 4x0 do Atlético Mineiro na Copa do Brasil e vai jogar contra o Atlético E a última vitória do Fortaleza foi por 2x1 dentro de casa O Fortaleza começou fazendo gol, abrindo o marcador, o Atlético empatou e o Fortaleza acabou decretando a vitória Então essa aí foi a última vitória do Fortaleza Depois foram vários confrontos, vocês estão vendo aqui, um confronto doloroso também, 4x1 Em 2019 também, foi no jogo de volta, eu acho Ah, foi no jogo de volta, foi pelo Brasileirão Teve jogo pela qual o do Brasil em 2019 também o Fortaleza empatou o primeiro jogo por 0x0 E ganhou e perdeu o jogo de volta, na verdade E aí a última vitória do Fortaleza foi essa Faz tempo, faz tempo, 2019, depois do retorno à Série A Isso aí é praticamente o histórico E vamos falar aqui do momento, o momento do Fortaleza é muito bom no Brasileirão Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas Teve uma fase ruim, mas acabou E pode engrenar, vai jogar contra o Atlético agora Se ganhar do Atlético, pode ganhar do América Que também está em uma situação bem desagradável Que é já no próximo sábado, depois do jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil E o Atlético aqui, ele não está muito focado no Brasileirão não Está disputando Sul-Americana ainda, está na final E a Copa do Brasil, e esse é um dos trunfos para esse jogo Será que o Atlético vem poupado ou não para essa partida Já que empatou com o Flamengo, foi um empate doloroso Porque estava ali vencendo por 2x1 e acabou levando o gol da virada Não, da virada não, é do empate Ali nos últimos minutos, acho que foi 51 minutos se eu não me engano Estava assistindo o jogo Depois que começou o jogo do Atlético Estava assistindo o Fortaleza Enfim, vocês entenderam Aí o Atlético acabou levando o empate no último minuto Mas vai vivo com o Maracanã Então é isso, será que o Atlético vai poupar ou não? Não tem essa dúvida ainda Tem essa dúvida E nos últimos 5 jogos 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória Eles não estão muito focados no Brasileirão não Porque pode ganhar a Copa do Brasil Que é bem provável Disputa, né? Disputa Pode se classificar para a Libertadores pela Copa do Brasil Ou pela Sul-Americana Ganhando a Sul-Americana Contra o Red Bull Bargantino Que vai disputar ali a final contra o Atlético Então tem essa dúvida Será que o Atlético vai vir poupado ou não? Eu acho que eles vêm poupado Pelo menos mesclado Não poupado, totalmente Mas mesclado Eu acho que eles vêm Porque volta vivo para o Maracanã Vai vivo para o Maracanã Porque o jogo de ida foi na Arena da Baixada Então é isso aí, né? Vamos esperar para ver o que o Atlético vai fazer Então é isso, né? O histórico pronto O Fortaleza tem que diminuir essa vantagem aí Do Atlético no histórico Última vitória do Fortaleza em 2019 Depois são 6 jogos E só peia, né? Na verdade Para falar a verdade Só foi um empate E depois foi só derrota Só derrota Só derrota Precisa diminuir essa história Então é isso aí Dei os dados para vocês aí Se você gostou do conteúdo Deixa teu like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Que tem conteúdo do Fortaleza todo dia Então se inscreve aí Deixa teu like E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau